Asta cumpre uma batalha mortal, dinâmica, direta contra a Chika, modelo muxa negro. Quem elevará o seu Zen-Den ao máximo? Como se deu os resultados do Asta perante a Namika dos Ryuzan? E essa nova invasão com a irmã Lili liderando, invasão ao país do sol. Os paladinos chegam pro combate. Tudo isso nesse super review, galera. Então simbora, mais rápido que Asta dominando o Zen-Ten, hein? Revisão! Olá galera, eu sou o Guintaciano, seja bem-vindo a Zona Opel, sua zona overpower de aninhos e mangás. E estou contando com o seu Zen-Ten no like. Vamos, será que Black Clover manda uns 800 likes antes de sexta-feira? 800 likes aí, galera? Será? E se inscreve se você não é inscrito aqui no canal para ficar formado em todos os barbasitos do mundo de Bureco Clover. E galera, vamos começar. O embate pegou fogo, o embate foi bravo. Tá lá em Chika no modelo muxa negro. Muito massa a sua magia de escuridão, o seu revestimento, a laçamurai. Ela tá muito maneira. E o Asta vai confrontá-la. Vai ser a batalha dos piquituchos. O Xuxa é só para os baixinhos. A batalha entre dois usuários de katana. Uma batalha que orbita muito no marcial. Por enquanto, vemos a Itika gozar de suas magias. Ela começa fazendo assim com a mão e puxando o Asta com a escuridão. E galera, isso aqui foi totalmente tirado de One Piece. Isso aqui é praticamente o Kurozu do Barba Negra tranquilo. O Kurozu do Barba Negra, ele concentra a escuridão de gravidade infinita e puxa a vítima. A cena aqui, a aplicação disso na escuridão de Itika foi igual, igual. Sim, o Tabata é muito fã de One Piece e ele usa referenciais como qualquer mangaka para desenhos. E ele acabou importando sim o conceito de como a escuridão é usada no mundo de One Piece. Pois, até a maneira de Itika usar a gravidade com a escuridão, assim como a performance da vítima, que é o Asta, em abrir o seu corpo é igual, igual a quando um personagem é sugado pelo Kurozu do Barba Negra em One Piece. Olha que coisa legal, olha que coisa perigosa. Toda vez que o Barba Negra usa o Kurozu, alguém vai apanhar lá em One Piece. Aqui, vemos o anão abrindo a guarda, né, porque é uma gravidade de uma forte sucção que faz a pessoa abrir os peitos assim, e nisso, desarmá-lo, e nisso construir a abertura. Mas o Asta invoca um modo de união para que isso não afete o corpo dele. Modo de união, pá! E a gravidade não está mais o sugando. Ele vai com a espadada, mas leva um bombaço, uma pesada da Itika, que manda ele pra longe. Ele tenta encaixar cortes, mas nunca atinge a Itika. A Itika, semelhante à Lua Negra lá do Yami, ela usa uma técnica com feitiçaria de magia de escuridão também, com feitiçaria de escuridão. Ela usa Yojutsu de escuridão, Estrela Negra. As aplicações das magias da Itika são para somar, são para agregar ao seu Kenjutsu, que é a arte de lutar com espadas, e ao seu Taijutsu, que é sua luta corporal, sua luta marcial, sua batalha corpo a corpo. A Estrela Negra usa de atração gravitacional para desorientar o inimigo, para desestabilizá-lo. Mas aqui, ela usa essa mesma gravitação para criar uma trajetória imprevisível. Colocando as Estrelas Negras, ela consegue fazer vários deslocar tridimensionais no ar, colocando ataques difíceis de prever. E lembrando que, para o usuário do Zenten, o importante é que o inimigo abre brecha. E se é difícil de prever, o inimigo vai abrir brecha. Porém, o Asta puxa a Destruidora de Demônios e já estrala todas as Estrelas Negras que a Itika está lá. E muitos pontos positivos para a Itika, galera. Muita nota alta, porque mesmo tendo a magia desestabilizada, ela não é alguém que confia. Ela não é alguém que se cega ou que se abraça inescrupulosamente ao ato de usar magia. Assim que a magia dela é cancelada, ela nem pisca. Ela vai na mão usada sem hesitar e sem perder frações de dinâmica. Magia e o Jutsu é irrelevante. Isso é uma batalha de força, decidida por aquele que melhora usar o Zenten. Asta vai no Zenten! Ela vai no Zenten! Ambos se sincronizam, ambos se chocam, mas o anão que apanha. Porque ela ainda é inferior à Itika em bastante. Aí começou faz uns dias a aprender, né? Tem que ser inferior mesmo. E quando o Asta é arremessado lá, obliterado, a Itika começa a falar umas coisas que fazem a gente ter raiva dela. Você não pode me vencer numa disputa de Zenten. Alguém como você querer se tornar o Mago Imperador, algo equivalente ao Shogun, sem determinação, sem convicção, sem competência, você não pode se tornar algo assim. O Asta se levanta meio chumbado, cambaleado com o Melqui. Eu sinto ódio no seu coração, o ódio pelo Capitão Yami e por mim também. Mas eu sinto outra coisa aí dentro. Há outra coisa no coração da Itika. Você não sabe de nada sobre mim? Você está deixando a mulher ferruada! E o Asta aparentemente faz uma autoavaliação de si mesmo. Descobri o meu estilo de Zenten. Se eu executá-lo de forma perfeita, eu venço. Ele se prepara para o Zenten e para nos apresentar qual é o tipo de Zenten dele. Como ele vai aplicar? Qual o seu estilo de luta que ele desvendou em meio ao seu treinamento. E mais uma vez, cada um vai se atacar via Zenten. ZENTEN! Porém, Paf! O homem chega e para os dois na mão crua, galera. Na mão crua, na mão nozinha. Até lavadinha estava, nem sujou. Parados na mão nua pelo Rildo. Ele cessa, ele bloqueia os ataques de Zenten, poderosos de Itika e Asta. Já chega vocês dois. Naquele momento que ele para com as mãos nuas. Cara, aquilo é visualmente impressionante. Aí Itika se destransforma. Perdoa, Iriudono. Perdoa, eu vou abrir minha barriga agora mesmo para desculpar. Não, não, não faça isso. Está me assustando. O abrir a barriga, galera, é uma referência feudal ao Sepuku. Ao Sepaku. Que é... É Sepuku? Não. Que é abrir as vísceras no suicídio samurai para reparar a desonra. Ele ia fazer um suicídio samurai aí, mas... Nem para tanto, né? E o Asta fica preocupado com o braço do Rildo No, enquanto é elogiado, enquanto se encontra também ferido. Já o Asta se encontra cabisbaixo, pois ele não pôde executar o Zenten. O próprio Asta, antes dos advogados aí nos comentários aparecerem, o próprio Asta admite. Eu não consegui executar o Zenten. Foi uma derrota completa. Se o Rildo No não para os dois, o Asta não consegue atingir o nível do Zenten que ele precisava e seria derrotado pelo Daitika. O Asta foi salvo. Nesse meio, o Rildo No percebe. Então eles chegaram. Percebe a visitinha do mal, a visitinha do capiroto. No céu do continente vemos a irmã de Lili observando tudo em sua forma paladino. Observando a crosta. Chegou! Então essa é a terra do sol. Sempre imaginei que era só uma lenda e que algo assim não poderia existir. Estamos com Lili, coração gelado e outro paladino que parece ser o Hades? Um ataque à terra do sol está acontecendo. Bom, eu acho que como o Lúcius não sabe do Asta ainda estar vivo, talvez esse ataque seja para retirar outro empecilho aos seus pontos, que seja o Rildo No. A própria terra do sol seja um obstáculo que ele possa ter que remover. Já que ela é lendária, ela é imprevisível e tem um sistema tão único de combate, faz sentido o Lúcius mandar pessoas para a terra do sol. O reencontro de Lili com o Asta vai se dar agora. E esse cara aí, o coração gelado não tinha morrido logo no começo? Ele tinha se suicidado? Ainda está vivo? Como assim? O poder do Lúcius pode reviver os mortos? Ou essa figura do lado dele também é o Hades? O Hades espírita que consegue reviver os mortos com sua magia de alma? E uma vez esses mortos revividos, o Lúcius pode transformá-los em paladinos e reviver o seu perfil, o seu set como um mago do passado. Será que é assim que ele trouxe o coração gelado de volta? Será que é assim que ele vai trazer outros guerreiros mortos ao longo da obra? Será realmente? O bicho está com uma cara muito sádica. Será que saía o Hades mesmo? Ou o Hades seria um trunfo que apareceria lá na frente para com sua magia de alma, de alguma maneira, reverter o que o Lúcius alterou na alma das pessoas? Tudo que eu sei é que agora terá a batalha de Samurai vs Paladinos e se você quiser ficar ligado em tudo que acontece em Black Clover tem que ficar no canal. Não desapega do canal, sempre vem ver aqui o que eu estou postando, galera. Vocês são minha força, tamo junto. Deixem o que acharam do capítulo aí nos comentários que a gente bate um papo fora do vídeo. Ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e valeu!